Solidão de manhã Coração sangrando toda palavração A paixão puro afã Místico clã de sereia Castelo de areia e ar de tubarão E ilusão O sol brilhasse Saí, guardiãs, um divisor, um mimam Brinquete da manhã Saí, guardiãs, um divisor, um mimam Brinquete da manhã Brinquete da manhã Solidão de manhã Poeira tomando assento Rajada de vento, som de assombração Coração sangrando toda palavração A paixão puro afã Místico clã de sereia Castelo de areia e ar de tubarão Ilusão e ilusão O sol brilha por si Saí, guardiãs, um divisor, um mimam Brinquete da manhã Saí, guardiãs, um divisor, um mimam Brinquete da manhã Brinquete da manhã Solidão, de manhã, poeira tomando assento, rajada de vento, som de assombração, coração, sangrando, toda palavra são. La passión, puro afán, místico clã de sereia, castelo de areia, irá de tubarão, ilusão. O sol brilhar por si, açaí, guardiãs, um divisor, um imã, branca a tensa da mão. Açaí, guardiãs, um divisor, um imã, branca a tensa da mão. Açaí, guardiãs, um divisor, um imã, branca a tensa da mão. Açaí.